O presidente da Câmara dos Deputados prometeu que, nesta quarta, iria definir se a mesa decide ou se recorre da decisão e pede posição do Supremo. . Conforme prometido na última sétima-feira, 22, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de Rio de Janeiro, deve decidir nesta quarta-feira, 27, qual será o encaminhamento do processo de cassação do mandato do deputado federal Paulo Maluf, PP São Paulo, preso na semana passada. . Rodrigo Maia tem duas opções. Ou define que o processo de cassação, ficará nas mãos da mesa diretora da Casa, ou escolhe recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou a perda do mandato de Maluf, deixando a decisão nas mãos dos ministros. . Em suas últimas declarações, Maia deixou claro que, na sua opinião, o plenário da Câmara, é quem deve decidir sobre a pauta. . Porém, a análise do caso, essa está passando pela assessoria da Câmara, . . Aspas, quem pode caçar um mandato, é a sociedade representada pelo plenário da Câmara. . Mas a assessoria está vendo ponto. No dia 27 eu decido qual vai ser o encaminhamento, prometeu a jornalistas de São Paulo, após um evento na capital paulista. . . Prisão domiciliar negada. . Nesta terça-feira, 26, um laudo apresentado pelo Instituto Médico Legal, IML, do Distrito Federal à vara de execuções finais, assegurou que o deputado Paulo Maluf, não precisa ir para prisão domiciliar, embora apresente uma doença grave. . . O documento servirá para pautar a decisão do juiz Bruno Macacari, que aguarda informações da direção do Complexo Penitenciário da Papuda, onde Maluf está preso desde a última sexta-feira, 22 parentos e fechado, para decidir sobre o pedido da defesa, que alega que o deputado tem idade avançada e luta contra um câncer maligno na próstata. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele foi condenado em maio pelo STF por lavagem de dinheiro, após ser acusado de usar contas no exterior, para lavar valores desviados da Prefeitura de São Paulo, no período em que foi prefeito da capital, entre 1993 e 1996. . 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